Então, a meta hoje é repassar os conceitos que a gente viu na aula passada, tá certo? É, considerando que alguns não entenderam muito bem o que deveria ser feito, então, não é o que deveria ser feito, não entenderam muito bem a técnica, tá certo? Então, eu percebi na aula passada que tem algumas coisas que ainda precisam ser melhor entendidas. Hoje a gente vai repassar aquilo, mas de uma forma mais rápida, tudo bem? Então, a gente falou na aula passada sobre mapeamento e a importância do mapeamento, e a gente viu que a gente pode ligar nós por vários critérios, certo? É, joining, projecting, thresholding, e a gente aprendeu a, por exemplo, eu mostrei que você pode mapear uma rede heterogênea, um grafo biportido numa rede homogênea, a gente viu exemplos na área de química, e a gente falou do Symptom Disease Network, né? Que tem esses dois artigos aí como base, tudo bem? E aí lá, eu escolhi esse artigo porque ele tem um exemplo clássico de rede bipartida, onde você tem sintomas e doenças, e você transforma em redes que podem ser doenças que se ligam a doenças e sintomas que se ligam a sintomas, não é? A gente viu como é que isso era feito, tarará. E a gente começou a trabalhar no Cypher, tá certo? Agora, eu vou fazer um processo mais visual, vou tentar criar, eu fiz o esforço, medonho, gastei todos os meus neurônios para dizer como eu vou fazer as pessoas visualizarem o que aconteceu na aula passada. Então, a gente vai voltar para o Create. E houve dúvidas sobre a diferença entre o Merge e o Create. Vamos ver isso agora na prática, certo? Primeiro, vocês vão rodar isso aqui para limpar o ambiente de vocês todos, certo? Então, dá esse match aqui, vai lá no seu Cypherzinho, amigo geral de todas as ocasiões, dos momentos difíceis, né? E começa deletando as arestas e depois você deleta os nós. Então, deletou. Deletou. Beleza. Então, eu estou com tudo deletado aqui no meu, certo? Estou com o meu ambiente limpo agora, não tem mais nada nele. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer é, eu vou trazer alguns exemplos do Create, está certo? Vocês não são obrigados a replicar o exemplo, só se vocês quiserem. Porque essa parte eu vou mais rápido, só para ver se vocês verem e se entenderam. Tudo bem? Quando for a hora de replicar, eu falo para vocês. Então, vamos lá. Vocês lembram que eu tenho esse Create Diabetes Melitus, não lembram? Bom, vocês podem ir replicando se quiserem. Vocês vão acompanhando se vocês conseguirem ir no meu ritmo. Certo? Legal. Então, eu vou dar um play. Ele criou um nó com o nome Diabetes Melitus. Firmeza. Agora, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção, que teve gente que me perguntou na aula passada. O que acontece? Porque eu vou falar sobre o merge daqui a pouco. Mas vamos fazer o seguinte. Lembram disso aqui, né? Match N, return N. Ele vai mostrar esse nó. Não é isso? Então, vamos fazer isso aí. Match N, return N. Opa, não é aqui não. Deixa eu fechar esse cara. Retornou esse nó. Tudo bem? Agora, eu pergunto para vocês. Eu quero ver quem já acordou, apesar de ser, ainda não ter chegado às 9 horas da manhã. Certo? E depois de uma reunião com a China. É. Vamos lá. Aqui tem o create, disease e JBS Melitus. Eu estou dando um segundo create exatamente igual ao primeiro. O que vai acontecer? Ele vai criar um outro igualzinho? Ele poderia dizer que já existe se eu tivesse dito para ele que esse nome aqui, ó, é uma chave primária. Tem um jeito de fazer isso, mas eu não fiz. Eu não fiz isso. Certo? Quando eu não digo quem é a chave primária, ele deixa criar dois. Então, vamos criar o segundo aqui? Beleza. Opa. Vou criar o segundo. Certo? Então, legal. Boa pergunta. Se eu criei dois iguais, como é que eu vou saber quem é quem? Eu vou te mostrar agora. Eu vou rodar esse cara aqui. Certo? E tem dois. Tudo bem? Bom. Aí, se você clicar nesse primeiro, você está vendo que esse cara tem um ID? Certo? Esse ID é um número. É um surrogate. É um número que ele cria para representar esse nó. Ele não significa absolutamente nada. Mas ele é único. Se você pegar esse segundo, ele tem um ID diferente do primeiro. Está vendo? Esse é o 31. Esse é o 30. Tá? Então, essa é a única maneira de diferenciar os dois. Está certo? Por quê? Porque você decidiu que ia criar os dois iguais. Então, o Nilford aí cria. Certo? Dificilmente a gente usa esse ID. Quando a gente usa esse ID, é porque a gente está fazendo alguma coisa provavelmente errada. Em casos muito raros, eu precisei usar esse ID. Está certo? Mas é possível. Eu posso acessar ele pelo... Certo? Tudo bem? O cliente, então, se nada for dito a respeito, ele vai criar um novo. Tá? Bom. Agora, vamos dar uma repassada. Espera aí. Deixa eu botar esses caras aqui no final. Vou botar esses caras aqui no final. Agora, a gente vai dar uma repassada no merge. Está certo? Mas, antes de dar uma repassada no merge, Tem gente que ainda não entendeu direito o match. E agora eu vou fazer uma demonstração do match. Preste atenção nesse match. Match entre parênteses N. Por que o N está entre parênteses? Porque eu estou querendo dizer um nó N. Certo? Toda vez que eu uso parênteses, é um nó N. Return N. Certo? Bom. Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Principalmente quem está acostumado com... Quem já viu linguagem de programação, Esse tipo de sintaxe atrapalha. Porque o cara acha que tem que fazer um loop. Mas não tem loop aqui. Ele vai fazer o seguinte. O match vai buscar todos os nós que atendem ao que você quer. Certo? Então, ele vai encontrar esse aqui. Vai apontar o N para ele e vai dar o return na tela. Mas, na sequência, ele vai encontrar um outro também, Que atende ao critério. Por que atende? Porque esse aqui também é um nó. Então, ele também vai dar um return daquele lá. Então, é como se, implicitamente, ele ficasse repetindo o processo Para todos os nós que atendem o padrão. Todos. Ele só para quando mais nenhum atender o padrão. Todo mundo entendeu? Legal. A mesma coisa, a gente vai fazer com o delete. Eu posso fazer match N, delete N. Então, me cuidado com esse comando quando vocês estiverem usando a sério. Porque ele vai apagar tudo, tudo, tudo. Ele vai procurar todos os nós, qualquer nó, e vai deletar. Então, ele vai encontrar esse nó aqui e vai deletar. E vai encontrar esse nó aqui também e vai deletar. Todos os que atendem, ele vai e chama o delete. Tudo bem? Então, vamos fazer. Quem seguiu o create, faz o delete. Vamos apagar tudo. Aqui a brincadeira é assim. É fez, apagou. Fez, apagou. Você não pode ter apego a nada. Pronto. Apaguei tudo. Back to business. Aí vem, para bagunçar o coreto, vem o merge. O merge bagunçou o coreto. Por que o merge? Porque o merge, ele tem funções equivalentes ao create, mas tem comportamentos diferentes. O que é equivalente? Eu posso fazer um merge assim, do mesmo jeito. Certo? Então, eu posso chegar aqui, pegar esse comando e jogar lá, merge. Esse aí eu quero que vocês coloquem lá. Que a gente vai precisar deles. Então, eu vou dar um merge aqui. Se vocês forem de novo naquele comando, vocês podem deixar um negócio de apresentação aqui, só ficando no play nele, para não ficar escrevendo toda vez. Ele criou um, concorda? Criou um. Bom, agora, o que acontece se eu der um segundo... Então, ele retornou um. O que acontece se eu der um segundo merge? O que acontece? Hã? Vamos ver? Eu vou pegar esse comando merge que já aconteceu, eu vou dar play nele de novo. Ou então não. Só para ficar muito claro o que eu estou fazendo, porque senão o cara acha que eu estou trapaceando. Eu vou escrever um segundo merge aqui. Certo? Olha só o que ele escreveu. No primeiro merge, ele escreveu Create one node, set one property, add one label. No segundo, ele criou No chance, no records. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, se você mandar mostrar, ele só vai continuar mostrando um nó. E o que ele fez? O que ele fez? Quando você tentou dar o segundo merge, ele descobriu que tinha um outro exatamente igual a ele. Certo? Quando eu chamo exatamente igual, é tudo igual. O name é igual, a categoria é igual. Tudo que você escreveu tem que ser igual. E ele faz o quê? Ele dá um merge. Certo? É só isso. Gostou da animação? Três horas para fazer essa animação aí. Gostaram? Ficou legal, não ficou? Bom. Aí ele deu o merge. Então, qual é a diferença entre o Create e o merge? O Create sempre vai tentar criar um novo. Certo? Se não houver regras que impeçam criar duplicatas, que depois eu vou ensinar a fazer essas regras, ele cria. Se houver regras, ele dá um erro. Certo? Bom. Novamente, se eu der um merge return, ele vai retornar esse cara aqui. Bom. Agora, para o que a gente vai fazer agora, que é adicionar uma aresta, eu vou pedir para vocês acrescentarem esse sintoma. Obesity. Então, vamos lá. A gente vai dar um merge. Obesity. Beleza, ele criou um nó. É só para o exemplo. Tudo bem? Legal. Se você der o play aqui embaixo, agora você tem dois nós. Não é? Show. Agora, a gente vai criar edges com o create. Na verdade, a gente vai fazer com o match. Vamos lembrar aí como é que é. Olha só. Eu tenho duas doenças, ou uma doença e um sintoma que já existem, e eu quero conectá-los com o res. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou começar. Então, entendam. Como é que funciona o match? O match é como se eu fosse buscar alguém. Eu mandasse o meu drone. Aí, o drone vai. Encontrou alguém de diabetes felicitis? Encontrou. Eles lançam uma âncora assim. Com o cabo. E gruda no cara. Tá? Então, agora o D está plugado aqui no disease. Beleza? Não vai largar. Aí, eu faço um segundo match. Novamente, o segundo drone. Hoje, o drone é barato, né? Dá para lançar quando o senhor quiser. Lá vai o segundo drone. Lança uma âncora. Sintoma. Por que eu preciso de duas variáveis? Porque eu quero pinçar dois nós. Como é que eu coloco a variável? Lembra? A variável, ela vai ali no começo. Tá vendo? O D está pinçando esse cara. O S está pinçando esse cara. Eu preciso de duas variáveis porque eu quero pinçar dois caras. Ok? Agora que eu estou com os dois pinçados, os drones segurando. Não deixa escapar. Vamos lá. Aí, eu lanço o quê? Um create. Eu jogo e mando criar uma aresta entre um e o outro. Joga a corda. Aí vai. Então, create. Quem? D. D é um cara que eu já pinçei. Ele já existe. Ele não vai criar de novo. Porque eu estou falando que é um cara que já existe. Na hora que eu dei o D, ele falou, eu tenho um drone lá. Segurando o cara. S já existe. Tem um drone lá segurando o cara. E o que eu quero que ele crie? O has entre os dois. Aí ele cria. Tudo bem? Se eu fizer isso uma segunda vez. Bom. Match. Return. Note. Olha só isso aqui. Se eu der match. Sim. Dizia-se. Match. Sim. Então, meus dois drones. E der return. D.S. O que ele vai fazer? Ele vai retornar só esses dois. Nós. Concorda? Agora. Se eu der um terceiro match. Res. Está certo? Ele vai encontrar esse cara. E aí eu vou retornar ele aqui no meio. Aí ele retorna o grafo todo. Tudo bem? Eu poderia, não sei se eu fiz aqui, fazer com uma outra abordagem. Olha só. Como é que eu faria essa outra abordagem mais simples do que essa? Eu usei aquela mesma técnica. O match. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Primeiro eu vou criar o nó. Eu vou criar aqui. Certo? Então eu vou colocar o create aqui. Beleza? Agora. Eu vou dar esse match aqui que eu fiz aqui. Que eu empilho todo mundo. Certo? Ele vai retornar. Os dois. Beleza. Porque eu mandei. Como é que eu faria isso aqui mais simples? Me digam aí. Como é que eu faria isso aqui mais simples? Tem como fazer mais simples? Eu poderia colocar o match inteiro numa linha só. Posso fazer isso? Posso. Então é. Eu dou o match. Imagina que eu tenho o match de adesias. Eu estou pegando adesias. Está certo? Eu já emendo o h com o res. Note que eu preciso ter uma variável para isso aqui. Porque eu vou precisar mostrar ele. Então eu preciso de um drone segurando a aresta também. Certo? E um terceiro pedaço que é um symptom. Então eu posso construir matches de padrões grandes. Tudo que ele encontrar que atender aquele padrão. Ele retorna. E aí ele vai retornar esse mesmo resultado. Return. DHS. E aí ele vai retornar esse. Ok? Agora, match mais delete de novo. Olha só o que eu fiz aqui. Vamos ver se vocês conseguem entender. Ah, não. Peraí, 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 peraí. Eu não fiz isso ainda. Eu esqueci de fazer. Faltou isso. Tá? O que eu quero que vocês façam agora. Devia estar aqui. Deixa eu copiar um slide aqui para não esquecer. Vai ser. Vai ser. Creating. The edge. Again. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. O que acontece se eu der esse create de novo? O que vocês acham que acontece? Eu dei o create de novo. O que vocês acham que acontece? A mesma coisa que o nó. Se eu der um play aqui, o que ele vai me mostrar? Dois res. Porque eu criei de novo. E não tem nenhuma regra dizendo que eu não posso criar duas arestas. Tá certo? Tudo bem? Então ele vai fazer o quê? Na hora que eu dou isso aqui, ele cria uma segunda aresta. Aqui, ó. Uma segunda aresta res aqui. Certo? E fica com duas arestas res. Apontando para o mesmo lugar. Certo? Bom. Legal. Então vamos apagar os edges de novo. Tá certo? Eu vou dar esse comando aqui para apagar os edges. E aí vocês podem ver o seguinte. Ah, André, mas eu tenho mais de um edge. Você tem mais de um edge. Mas lembre-se dos drones. Esse, quando eu der esse match, o que ele vai fazer? Ele vai sair procurando alguém que atenda esse padrão. E vai encontrar esse cara aqui. Vai matar. Certo? Mas lembra que ele continua até que todo mundo atenda o padrão. Esse cara aqui também atende o padrão. Esse cara aqui também atende o padrão. Porque também é a disease, res, symptom. Então ele apaga esse cara aí também. Certo? Não temos mais arestas novamente. Vamos fazer a mesma coisa usando o match com o merge. Certo? Mesma história. Match, o primeiro, drone, segundo drone. E a gente faz o resto. A única coisa que eu mudei aqui foi que eu coloquei o merge no lugar do create. Certo? Vamos lá. Eu vou colocar isso aqui. O que que acontece se eu tentar rodar uma segunda vez? Cadê? Onde é que eu tô? Peraí. Tá. Eu não sei porque que eu fiz o removing the edges. E na verdade o removing the edges devia ser só esse cara aqui. Peraí. Tem uns slides que tão meio... O que que acontece se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez no outro? É... O que que acontece se eu criar uma aresta de novo? Que nem essa aqui novamente. Eu repetir o comando. O que que acontece? Vou repetir. Ó, pra achar que eu tô roubando aqui, eu copiei de novo. Certo? Play. Se eu der uma demonstração aqui, ele... Por quê? Porque ele já viu que o rest já existe. E aí ele sobrepõe. Beleza? Só que agora... Bom, vamos pra frente. A gente vai agora apagar esse cara porque eu vou criar ele de novo. Tá? Que cara chato. Ele cria e apaga. Cria e apaga. A vida é assim mesmo, injusta. Tá? Bom, apaguei. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou criar um edge com uma propriedade. Tudo bem? Então, eu vou criar esse edge com a propriedade peso. É uma aresta que tem um peso. É muito comum eu usar o termo peso pra dizer qual é o peso da relação entre duas coisas. Eu pesar. Nesse caso, ele tá usando uma técnica específica de peso chamada TF e DF. Mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês o que isso significa. Mas, basicamente, ele criou um peso. Existe um peso nessa relação. Certo? Bom. Então, agora, o que eu quero é, eu vou fazer a mesma coisa colocando um peso. Tudo bem? Eu posso colocar o peso já no merge. Não tem problema. Certo? Na verdade, esse valor, da onde é que veio esse valor? Lembra aquele artigo da Nature que eu tô me baseando? Que eu falei na aula passada? Vamos lá. Eu deveria ter aberto ele aqui agora. Se vocês quiserem, na aula passada, tá lá a referência pra vocês abrirem. Então. Vocês lembram que nesse artigo da Nature, ele compartilhou os dados dele, né? E eles têm aqui as doenças, têm os sintomas. E ele compartilhou uma planilha, os dados aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Que, na verdade, tá. Vocês até podem ter acesso se vocês quiserem. Tá certo? Vim a GitHub. Eu devia ter colocado o endereço aí. Peraí, deixa eu colocar o endereço aí. De onde estão todas as coisas que vocês vão precisar pra aula de hoje. Aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui embaixo desse slide, pra quem tá acompanhando. Entra nesse endereço. Vocês vão encontrar aqui... Tudo que vocês vão usar hoje, relativo a essa aula. E aí, aqui tem Nature. Esse aqui é o arquivo da Nature, tá vendo? E ele compartilhou algumas tabelas. Tudo bem? E aí, vocês poderiam abrir esses tabelões aqui. Eu não sei se ele vai mostrar. Talvez ele diga que é muito grande, né? Então, por exemplo, ele tem uma tabela que ele liga sintomas a doenças, tá vendo? É, é muito grande. Aí vocês podem pegar essa minha que é menor. É... Sintom de Zias e Edges. Não, não é isso. Ah, é que eu não... Desculpa, gente. Eu não subi a última versão. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. A última versão, ela tem os pesos também. Então, o que que ele faz? Ele estabelece as relações entre as sintomas e as doenças. E ele estabelece um peso. Esse peso, ele calcula usando uma medida chamada TF-DF, que basicamente, pra vocês terem uma ideia geral, é... Ele vai olhar documentos onde tem essas... A menção simultânea da doença e do sintoma. Em cada documento, ele vai ver quantas vezes elas são mencionadas. Isso é o que a gente chama de term frequency. É quantas vezes. Isso dá peso. Porque se você menciona muitas vezes as duas coisas, quer dizer que tem alguma coisa muito importante em relação àquilo. E existe um outro fator que a gente chama de IDF. IDF é se aquela mesma coisa é uma coisa diferencial pra aquele caso ou se é muito comum. Tá certo? O que que quer dizer diferencial ou muito comum? Tem coisas como dor, bem, certo? Que praticamente vai aparecer em todas as doenças. Tá certo? Então, tudo que é documento que você olhar, você vai achar dor lá. Então, dor como sintoma deveria pesar menos do que outros sintomas que são mais diferenciais. Por exemplo, vamos pensar no infarto. É dor no geral. O cara chega no hospital dizendo, eu tô com dor. Pode ser praticamente qualquer coisa, certo? Agora, se a pessoa fala, eu tô com dor no peito. Dor no peito é mais diferencial. Já vai reduzir o universo de possibilidades. Então, ele ganha um IDF, que é o segundo índice. Ele melhora. Quer dizer, o IDF vai ser maior, mas como ele tá numa divisão, o índice geral melhora. Ele fica mais peso. Então, essa é uma forma. Depois eu vou ver se eu, numa aula específica, eu trabalho com vocês com TF-DF. Então, aqui ele tem os pesos de cada uma dessas arestas, certo? Depois eu vou subir pra vocês aí. Na hora que vocês estiverem fazendo exercício, eu vou subir essas mudanças. Tá, legal. Então, agora, eu mostrei pra vocês que o merge, ele não substitui. Mas, tem casos que eu quero monitorar o merge. Por que eu quero monitorar o merge? Porque eu tenho interesse em ter comportamentos diferenciados, né? Quando a aresta não existe, eu quero ter um comportamento. E se a aresta já existir, eu quero ter algum comportamento de atualização ou de mudança. Então, eu quero ter diferença entre, não existe, eu criei, não. Já existe, eu vou fazer uma atualização. Pra isso, eu vou usar os monitores. Quem são os meus monitores? O onCreate e o onMatch. Tá? Então, no meu drone, agora, vai ter uma escuta lá pendurada. É, é, criou, criou. Tá, criou, criou. Aí ele avisa. Tá criando, tá criando. É, monitor. Já existe, já existe. Deu match, deu match. Então, como é que funciona o monitor? Vamos lá. A gente apagou isso aqui já. Eu tô imaginando, né? A gente já apagou. Deixa eu ver se eu já apaguei. Eu acho que eu já apaguei. Não, não apaguei ainda. Eu vou apagar. Pra poder mostrar esse exemplo que eu vou mostrar agora. Certo? Agora eu apaguei. Eita. Eu acho que eu botei um negócio errado. Não. Ah, não, não. Tudo bem. É porque ele não tá achando mais nenhum que tem aresta. Por isso que ele não mostra. Tudo bem. Vamos lá. Agora, olha só. Imaginem que eu desse esse comando. Eu não vou dar ele, porque... Pra não ficar perdendo muito tempo. Mas imagina que eu desse esse comando. O que ele ia fazer? Ele ia criar um resco count 1. Não é isso? Só que eu vou fazer isso de uma forma diferente, usando monitores. Certo? Então, como é que eu diferencio o primeiro merge dos merges subsequentes? Pra o mesmo cara. Bom, eu vou apagar esse cara. E vamos dar o onCreate. Então, como é que funciona o onCreate? Eu continuo dando o meu match, do mesmo jeito que eu dava o match. Eu dou outro match. Dou o merge. Note que o merge, ele tá sem a propriedade. Porque eu decidi ter comportamentos diferentes pra aquela propriedade na hora que eu dou o merge. Então, eu dou merge, o res. Tudo bem? Aí, eu vou fazer onCreate. Quer dizer o seguinte. Ele tá lá monitorando pra ver se foi criado. Certo? Se foi criado, note. Vocês estão vendo que eu tenho um H aqui? Esse H tá apontando pra esse cara. Certo? Aí, eu digo assim. OnCreate, o que eu fiz? Set o count, que vai ser a propriedade, pra um. Tá certo? Então, com isso, ele tava fazendo o quê? Ele tinha essa... Deixa eu ver se eu subo essa galera. Porque ele não tá... O onCreate não apareceu aqui, né? Peraí. O pessoal da Google ainda precisa dar uma melhorada nessa ferramenta dele. Bom, então, ele detectou que não existia a aresta. Ele detectou que tava sendo criada. Então, ele deu o count 1. Tudo bem? Por outro lado, tem o onMatch. Como é que funciona o onMatch? O onMatch significa se ela já existe. Então, vamos lá. Eu dei os onMatch e eu dei o merge. Certo? Só que quando eu dei o merge, ele percebeu que a propriedade já existe. Ela já existe. Ela já tá lá. Certo? Exatamente essa propriedade has. Então, ele vai pular o onCreate. Por que ele tá pulando o onCreate? Porque não tá sendo criada mais. Já existe. Ele vai pro onMatch. Na hora que ele viu que deu o match, ele vai somar 1 na contagem. Então, de 1 vai virar 2, de 2 vai virar 3, de 3 vai virar 4. Beleza? Bom, então agora, vamos fazer uns exercícios repassando a aula passada. Bom, vamos deletar essa aresta. Podem deletar essa aresta. Quem não criou a obesidade e a outra, é bom criar, que vai precisar agora. Tá? Então, vocês têm que ter basicamente a obesidade e a diabetes aqui. Certo? Você tem que estar nesse cenário aqui. Tudo bem? Bom, o que vocês vão fazer agora? Tem um slide de exercício aí pra vocês, tá? Primeiro, vocês vão pegar e vão acrescentar esse diabetes mellitus aqui. Ô, desculpa. Não. Vocês vão acrescentar esse peso que tava lá. Vocês vão devolver o peso lá. Certo? Então, a gente vai devolver o peso. Beleza. Além disso, vocês vão criar uma doença chamada oveite. Com um sintoma chamado blindness, que é cegueira. Certo? Basta copiar esse mede aqui, ó. Você colocar aqui, ó. Oveite, blindness. Criou. Se vocês fizeram certo... Deixa eu pegar aqui um mede return aqui. Eu apaguei o meu mede return aqui, tô... Droga. Não apague seu mede return quando você precisar dele. Eu vou pegar um mede. Eu vou pegar um mede delete desse aqui e vou dar um return. Vou adaptar ele aqui. Se vocês fizeram tudo certo, o resultado vai dar esse aqui, ó. Oveite ligado a blindness e diabetes ligado a obesity. Todo mundo chegou aí? Bom. Qual é a tarefa que vocês vão fazer agora? É... Então, você vai conectar diabetes mellitus com blindness com peso de 31.85. E você vai criar o miocárdio infarcial e vai conectar a obesidade com o peso de 233,95. Essa é a tarefa, certo? O grafo vai ficar assim, ó. Eu só não botei os pesos ali dos dois que estão faltando. Que é o miocárdio e tal. Mas é isso aí que vai ficar. Tudo bem? Beleza. Então, podem se divertir aí. Vocês iriam conseguir fazer isso em dois minutos. Então, a tarefa dois. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar nessa tarefa dois só duas doenças específicas. Eu fiz isso porque eu quero que vocês façam isso de forma gradual. Senão, vocês vão... Para não confundir. O que quer dizer duas doenças específicas? Eu quero que vocês peguem, não todas, mas somente diabetes mellitus e miocárdio infarcial. Certo? Elas têm um sintoma comum, que é a obesidade. Tudo bem? O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar a média dos pesos. Vão criar uma aresta. Está certo? E vão colocar nessa aresta a média dos pesos. Tudo bem? Note. Tem gente me perguntando. E isso foi uma dúvida da aula passada. Como é que eu pego esse peso da aresta aqui? No seu match, você vai ter que ter cinco drones. Certo? Vai ter que ter um para esse, um para esse, um para esse, um para esse, um para esse. Na verdade, esse aqui nem precisa porque você não vai fazer nada com esse aqui. Mas precisa ter pelo menos quatro drones. Certo? Ou seja, vai ter que ter uma variável apontando para esse res. Vai ter que ter uma outra variável apontando para aquele res. Vai ter que ter uma variável apontando para esse nó e para aquele nó. Quando você tiver essas quatro variáveis, você vai criar esse nó aqui. Certo? E você vai pegar e criar a média desses dois caras aqui. Tudo bem? O terceiro. Entendeu? Tem dois arquivos slides, né? Um arquivo da aula e um arquivo que é para você copiar. Ela está com a descrição antiga. A descrição antiga? É que eu copiei isso e puder mudar. Ah, é. É que eu mudei. Eu mudei, eu mudei. Você copiou antes de eu mudar, né? Eu fico bagunçando o negócio. Eu fico bagunçando, gente. A minha vida é isso aí. Tudo bem? Além da tarefa dois, para quem viu, eu pedi uma tarefa três. Certo? Qual é a diferença da tarefa três para a tarefa dois? Certo? Na tarefa três, vocês não vão pinçar dois caras específicos pelo nome. Vocês vão criar um algoritmo genérico, que seja lá quais forem as doenças, uma query genérica, seja lá quais forem as duas doenças, você vai, ligadas por um sintoma, você vai encontrar essas doenças e vai criar o sintoma ligado, genericamente, sem dar nomes. Tá certo? Aí vocês têm que lembrar que o match, tudo que ele encontrar que bate naquele padrão, ele pega. Pou, 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 pou. Então você vai ter que criar um match que, por exemplo, não vai ter o nome do pessoal. Certo? Porque aí ele vai pegar todo mundo que atende o critério sem se preocupar com o nome. Tudo bem? Beleza. Então isso aí eu vou deixar para vocês fazerem. E agora a gente vai para a outra parte da aula, que é de workflows.